Qual a origem e a formação dos habitantes do vácuo? A origem dos habitantes do vácuo foi uma transformação que houve nesses seres que foram à extinção na primeira degeneração. Os habitantes do vácuo são os tantos que saíram do mundo racional, que entraram pela parte que não estava pronta para entrar em progresso da planície e vieram descendo junto a parte que se deslocou da outra que está lá em cima, por não estar pronto. No seu progresso foram perdendo as virtudes, estas se reunindo e formando um foco de luz. Aqui cabe explicar o detalhe sobre os efeitos desse foco de luz. Esse foco de luz racional foi quem deu causa ao micróbio racional por meio do seu fluido em cima da goma e da resina, assim formando o micróbio racional que deu causa ao ser humano e que daí começaram a nascer da terra como uns monstrinhos. Mas com o tempo esse foco de luz foi esquentando e tomou a fórmula de fogo, não podendo assim mais formar os micróbios racionais pela fórmula de fogo que tomou, que é o sol. Então aí surgiu outra classe, a classe do fogo, do animal irracional, gerado pelo fluido do fogo elétrico e magnético. E para que continuasse a causa do micróbio racional e a sua formação, vieram acompanhando a degeneração racional, os corpos de energia racional para a formação do micróbio racional, para dar causa ao animal racional. E é por isso que os espíritos habitantes do vácuo nunca souberam como eles foram feitos, nem como o ser humano foi feito. No seu progresso, aqueles seres foram perdendo as virtudes, essas se reunindo e formando um foco de luz, até que perderam todas as virtudes e se extinguiram racionalmente, da pureza que eles eram peculiares. Ficou então o vínculo, quer dizer, uma bateria que perdeu toda a sua carga e ficaram as placas, um corpo que perdeu toda a sua carne e ficou só o esqueleto, sendo o vínculo do que foi. E com a continuação dessa luz ir esquentando, veio a degeneração completa do elétrico e magnético. Daí esse vínculo foi ligado ao campo elétrico e magnético, passando ele para esta categoria inferior. E por vir a extinção total de todas as suas virtudes, perderam o vínculo da vida racional. Ficaram em trevas, vindo a ter vida em uma categoria inferior, que é a do elétrico e magnético, a qual esses corpos ficaram ligados. Assim como esses corpos estavam ligados à energia pura, limpa e perfeita, racional, assim hoje ligados à energia elétrica e magnética. E daí o surgimento e a vida dos habitantes do espaço, que nunca souberam como eles foram feitos, nem muito menos o porquê assim são. É por isso que deles não dependia a solução da origem da humanidade, por eles não saberem como foram feitos. Então, aqui na Terra ganharam o nome de guias, protetores, orixás, espírito deste ou daquele, criando aqui na Terra um vasto magistério filosófico e científico. Como assim tratamos a magia negra e a magia científica? Magia científica, por todas essas imagens, serem extraídas da imaginação dos imperfeitos, cheios de defeitos dos materializados, no mundo das experiências, por serem encantados. Apenas da imaginação dos caras, que a gente se senta sem antes, onde a gente se senta sem. A gente se senta sem antes. A parte da imagina das imagens, a parte da imagina das imagens, Obrigado.